Fala aí pessoal, beleza com vocês? Rodrigo e Nara gravando mais esse vídeo. Pessoal, hoje o vídeo é a respeito de se vale ou não vale a pena trocar o Android pelo iPhone ou o iPhone pelo Android. Antes de mais nada, se inscreve no canal, compartilha, deixa um like aí, tá? Escreve que dá uma força pra gente e deixa um comentário aí do que é que vocês acham sobre a minha opinião, tá? O que aconteceu? Um acidente, tá aqui ó, a situação do meu iPhone. Do meu iPhone não, do meu Galaxy S20 FE, deixei cair na rua e passou, alguns carros passaram por cima do celular. E o que acontece? Eu me vi na situação, obrigado a trocar de aparelho. O S20 FE, ele usava um processador da Qualcomm, né? Da Qualcomm não, acho que se eu não me engano é um Exynos de 8 núcleos, ele tem 128 GB de armazenamento. Eu tinha colocado um cartão mais de 128, então 256 aí de armazenamento, tá? Sendo que ele pega aí até 512. E assim, é um celular que me servia demais, fazia muitos vídeos aqui pro canal, fotos muito boas. E assim, foi um celular que me serviu aí por uns 2 anos, acho que eu devo ter gasto nele, devo ter comprado ele por uns 1.500 reais, 1.800 reais. E assim, foi um celular que eu usei por muito tempo. E agora, depois desse assistente, eu tive que pegar esse iPhone e acabei pegando um iPhone 15, tá? Esse que tá me filmando agora. Aqui a caixinha dele. Então, eu tive que pegar esse iPhone 15, peguei ele com 256 GB, tá? E assim, é um iPhone, é um celular muito bonito, é um celular muito bem construído, mas quando eu fui realmente de fato usar ele no dia a dia, eu não vi uma diferença que justificasse. Eu não vi uma diferença no hardware e no software, assim, que me fizesse justificar a diferença de preço entre esse aparelho e o que eu tinha. Esse aparelho me custou, eu comprei aqui em Portugal, foi 1.000 euros, 1.100 euros, se eu não me engano. Enquanto que um Galaxy S24 tá custando aí 890 euros, mais ou menos. Então, assim, um Galaxy S24, 256 GB, tá? Então, assim, eu não vi essa diferença tão grande, porque eu peguei o iPhone 15, achando que era um aparelho muito top, e as câmeras eram muito top, e na verdade eu não achei tanta diferença para um Galaxy S20 FE, que já tem aí, sei lá, uns 4 anos, 5 anos, não sei, de lançamento. É muita diferença de preço e de aparelho, entendeu? Inclusive, pessoal, os últimos vídeos do canal foram gravados com o S20 FE. Então, se você quer ter uma noção da qualidade da gravação, dá um pulinho no canal e dá uma olhada aí nos últimos vídeos. O vídeo que eu fiz aí do notebook do Gigabyte G5KF. Tem os vídeos também que eu fiz aí do gabinete da Pichal. Todos esses vídeos foram gravados com o S20 FE, só para vocês terem noção aí, mais ou menos, da qualidade de gravação desse celular, que é um celular de 4 anos atrás. E hoje, se você comparar com um iPhone, você vê que acabou aquela diferença tão grande que havia no passado das câmeras do iPhone para as câmeras do Galaxy. Por exemplo, eu peguei esse iPhone aqui, quando você está filmando, você não consegue usar as duas câmeras. Ou você usa a câmera da frente, ou você usa a câmera de trás. E isso é ridículo, porque é um aparelho que é muito caro, um aparelho que tem um processador muito bom, tá? E ele não consegue, não faz essa troca de câmeras. Ou seja, a Apple desabilitou isso, só para quem tem, sei lá, o iPhone Pro Max, eu nem sei se faz. Mas a Apple já foi, já fez isso. Com que sentido? Não fez sentido. Um S24 tem três câmeras. A de zoom, a telephoto, a normal e a grande angular. Enquanto que o iPhone não tem, só tem as duas. E vemos e convenhamos, a grande angular do iPhone tem uma filmagem que não é boa, tá? Ela é bem pior. A Samsung é muito melhor a grande angular. Você consegue ter uma captação melhor de luz, que é a desse iPhone 15. É inutilizável, dependendo se estiver bem escuro, se é bem inutilizável, tá? Você não consegue ver nada que está gravando. Temos aqui a questão também do armazenamento. É um celular que tem aquelas limitações, né? Se você pegar um pouquinho mais de memória, você paga muito. Se eu fosse pegar o iPhone 15, um 128, eu estaria pagando aí, na verdade, 890, o mesmo preço do S24. Mas aí eu resolvi pegar o 256, já pulou para 1.090 euros. E se eu fosse pegar um maior de 512, alguma coisa assim, já ia para 1.300. Aí já valeria a pena pegar o iPhone 15 ou o Pro Max. E esse iPhone também, eu estava falando com a minha mãe aqui pelo WhatsApp, você não consegue fazer. Você não consegue mudar fundo, você não consegue desfocar, você não consegue fazer nada. Enquanto que nos Galaxy você consegue fazer tudo isso. Você tem aí a questão, que eu não vou nem falar a questão DeX, né? Porque o Samsung DeX é um computador a parte. Ou seja, quando você compra um S24, você também compra um computador. Ou seja, você está comprando dois aparelhos em um. Porque o Samsung DeX, você consegue trabalhar com o Samsung DeX. Você consegue fazer suas edições de vídeo, fazer suas edições de foto, fazer tudo. Tranquilamente ligado na televisão, ligado no monitor, com teclado, mouse sem fio, você consegue fazer. No iPhone você não tem nada disso. Eu fui testar aquele modo da USB-C, né? Que a gente desliga direto na televisão. Você consegue jogar imagem na televisão, mas sinceramente, não chega aos pés do modo DeX. Não tem nada a ver. Outra coisa também que o pessoal sempre fala muito é Ah, mas o sistema da Apple não trava. O sistema da Apple, ele é um sistema, é bem fluido e tal. Hoje em dia também, dificilmente você vai ver um S24, um S23 ficar travando, tá? Isso é uma coisa muito aleatória, assim. Porque os dois aparelhos também tem uma fluidez muito boa. O meu S20, eu falo por ele porque eu tenho experiência. O meu S20, ele começou a dar pequenos travamentos. Porque também um celular já de 4 anos atrás, um celular que já recebeu muitas atualizações. Então eu percebia de vez em quando algum mínimo travamento. Mas ele era bastante fluido. Então eu já sabia que já era o momento ali de, depois de 4 anos usando o aparelho, de fazer uma troca por um aparelho novo. Só não contava que ele ia ser literalmente amassado num acidente, né? Não imaginava que isso acontecesse agora. Mas assim, entre questão de processamento entre o iPhone e o Samsung também, se essa for a sua dúvida, não tem problema você pegar um Samsung, porque ele não vai ficar travado. É um aparelho muito caro, um aparelho que parece que você está pagando mais uma coisa de grife do que um aparelho em si, né? Porque há muito tempo atrás eu venho escutando que o iPhone era melhor para criador de conteúdo, blá, 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 blá. Que o iPhone era melhor no Instagram, que o iPhone tem umas câmeras muito fodas, tá, 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 tá. E aí quando eu jogo isso para a realidade, quando eu pego um iPhone, olha que eu estou tomando referência a um iPhone S20 FE de 4 anos atrás. Se eu pegar um S24, pelo que eu percebi, se eu pegar um S24 e um iPhone, pegue o S24, não pegue iPhone. A não ser que você tenha algumas coisas que necessite do iPhone. Por exemplo, se você é uma pessoa que usa aquelas AirTags, se eu acho bacana a AirTag da Apple, se você é uma pessoa que quer fazer o ecossistema da Apple, estar ali junto com o notebook, com os fones de ouvido, então você quer fazer parte de um ecossistema bem bacana, bem fechado, eu acho que vale a pena ali você pegar um iPhone, ou se você é aquela pessoa que pesa muito pela segurança dos seus dados, você é um empresário, você é uma pessoa importante, você tem muitas coisas confidenciais ali que tem que ser uma coisa mais difícil de ser invadida e tal, vale a pena pegar o iPhone. Agora, se você é um usuário, que você quer câmeras, se você quer tirar fotos, se você quer fazer vídeos de viagem, se você quer aquela câmera para dar um zoom bacana, se você quer um celular com um bom armazenamento, se você quer uma facilidade de transferência de dados, você quer poder manipular o sistema da maneira que você quer, e deixar o sistema à sua cara, da maneira que você acha que é bom para você, principalmente ali na questão de organização dos ícones e tal, ali nos ícones da área de trabalho. Então assim, pega um Galaxy S24, S23, porque o S23 tem uns chips da Qualcomm, né, o Snapdragon, o S24 não tem, né, tem aqueles chips da Exynos, né, que é o fabricado mesmo pela Samsung, mas acredito que já o S25 já deva corrigir esse problema, já venham todos com o Snapdragon, tá? Então assim, sinceramente, se fosse escolher entre um e outro, pegue um Samsung. Ah, mesmo que você diga assim, ah, mas agora algumas outras questões que você pode ter quanto a questão do Samsung é, ah, mas o Samsung desvaloriza mais do que o iPhone, é mais fácil de você vender o iPhone e tal. É, isso aí é, porque você está trabalhando com um produto de grifo, você está trabalhando com um produto de marca, um produto que já está bem aceito no mercado, né, então se você pode pegar um iPhone, se você, se esse for, por isso que eu digo, cada caso é um caso, mas se você quer uma pessoa que gosta de tecnologia, se você gosta de câmera, se você gosta de foto, se você gosta de liberdade, se você gosta de ter um aparelho prático, um aparelho que vai te dar tudo o que você precisa, e por um preço bem menor, pega o Samsung, não pegue um iPhone, tá bom? Então assim, essa é a minha opinião, a opinião de quem comprou um iPhone, de quem teve uma expectativa muito grande, eu já usava iPhone, usei até o iPhone 6, 6S, e depois eu peguei um Galaxy S20 FE, e achei uma maravilha, fiquei um bom tempo com esse celular, e agora novamente eu voltei para o iPhone, e eu não percebi muita diferença entre iPhone e Galaxy, na verdade eu prefiro mil vezes o Galaxy, que eu tenho muito mais liberdade do que gastar dinheiro num iPhone, que é um sistema completamente fechado, e vemos e convenhamos, as câmeras também não são lá tanta mais diferença, antigamente podia até ser diferente, mas hoje em dia já não é tão diferente assim, uma câmera de um iPhone, para uma câmera de um Samsung Galaxy, tá? Então essa é a minha opinião, tá certo pessoal? Então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, tá bom? E é isso aí pessoal, valeu, falou, e deixa lá a tua opinião, sobre o que você acha da minha opinião também, tá bom? Isso aí é muito importante, tá? Valeu pessoal, valeu, falou! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri